Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera, eu sou bem-vindos a trazer pra vocês um esconde-esconde aqui no canal justo com o Italak Fala aí galera, belezinha, tá lá aqui, para de tirar o sarro Olha, galera, olha essa cara aqui, velho Não, pera, pera, deixa eu olhar pra cara dele Chamsen Para de ser ruim, menino Oh, ele tá saindo sangue do pé dele Caraca, amor Não, é o sapato mesmo Ok, ok Galera, é o seguinte, nós estamos aqui no esconde-esconde no canal pra vocês Aqui no From Real, From Real, que eu sempre esqueço de colocar o P na descrição Mas, nós iremos entrar em uma partida e a gente se usa a volta Ok galera, entramos aqui em uma partida e Italo Me segue, me segue Me segue Diga para os tedes, que mapa é esse? Esse aqui é o mapa do quarteto Quarteto foi mágico Nossa, imagina ser eu assim? Vem cá, cadê você? Vem aqui Não sei onde, ah, você aqui Ó, vamos aqui, vamos esconder aqui nesse lugar, porque aqui é o melhor lugar do mundo pra esconder Você já jogou nesse? Ah, banheiro masculino Pelo amor de Deus, Italo Nossa, ele ainda me levando pro banheiro masculino Que... Eu não tô quisendo isso Sobe, vai lá em cima O que é isso? O que? Ok, tranquilo Lá dentro do banheiro feminino Nossa, agora vem eu, você e geral, né? Cadê você, parceira? Ah, você tá aqui Ah, mano, cada um se esconde-esconde, cada um se vira do seu jeito, tá ligado? Cara, se esconde-esconde é mel Vou ficar aqui no cantinho, porque eu uso a estratégia Alguém viu, pulou Uh, uh Alguém viu, pulou? Cadê você? Você pode... Ô, tem um cara aqui comigo, eu achei que era você, mano Não, parceira Nossa, tem um champson, um champson tá aqui comigo Tá aí? Tá É o tipo do meu lado Cadê você? Ok, eu tô à procura aqui de um esconderijo muito sensacional Nossa, deve achar um esconderijo sensacional Mano, quer saber? Hum Quer saber? Na verdade eu não quero, mas é Não, então não vou falar Aquela bem grossa assim Não, não tô afim não Ok, eu tô na sala dos servidores, cara Sai de perto de mim, Costo Deixa eu fugir E ele tá 17 graus aqui na sala dos servidores Mano, eu não consigo fugir Tem um cara atrás de mim, tipo, monstruosamente, velho Cara, é o seguinte Aqui, eu não sei se é um bom lugar Por quê? Por quê? Quer ver o Watch Child? Eu vou achar Não é um bom lugar Fala duvida Hã? Fala duvida Não duvido Vai ficar duvidando Trouxe Ui Porque aqui dá pra fugir Não Não, 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 não Eu acho que eu vou morrer Ok Eu acho que eu faleci Eu acho que eu vou faleci Calma Tem um cara atrás de você? Tem 20 caras atrás de mim Você tá embaixo de mim Pelo Ai, caraca Não, não entra aqui, feto, lino Feto Feto, lino Senhor Meu Deus, são os nomes dos ítolos Dos ítolos, dos ítolos Você tá me tirando, né? Ok, vamos lá Ok O cara, não, o cara fala tipo Não, eu quero colar em você, velho Eu quero esconder perto de você e a vida Eu quero saber cadê geral Cadê geral que eu tô sozinha aqui nesse jogo? Eu reclamando muito não Senão eu vou me matar só pra me te matar Você duvida? Duvido Beleza, então Vem cá Deixa eu ver Eu deixar um cara me matar aqui Galera Prende Galera Tô falando com a galera Desculpa Nossa, é grosso Vem cá, me mate Me mate Que eu vou ensinar agora como Caçar uma carne Vem aqui Vem cá, me mata Virou o quê? Virou Os caras, tipo Eu pararam na frente dele Mão desesperado Tipo Eu vou te matar Eu vou te matar E eu mal de boa, tipo Mata Eu quero a bola Mostrar Tá bom, vai lá então, Matheus Vamos ver se você consegue Ou se você é só mais uma pessoa lixa Que não sabe me encontrar Então vamos ver Vamos ver Kiki, Kiki, te amo Isso foi pra você Queria deixar ele te matar O Champson O Champson tá aqui do meu lado Cara, você não vai me encontrar, então Tá tipo, impossível E o legal é que o Champson tava de verde Agora o Champson tá de vermelho Porque aí ficou colado em mim Tadinho, mano Que influência que você deu pro Champson Ô, Champson Vai procurar alguém, velho Quer já dar o nome pro professor Não, o nome dele é Champson É Champson Crafts O nome do canal dele Ó o cara aqui não tá me vendo Champson Crafts Sai, Champson Ó você ali Tô te vendo Cê tá me vendo Claro que eu tô te vendo Ó Olha o combo Ih, matou um já Ih, me deu sorte Vem Ô cara, você acha que você vai Nossa, já tomou essa derrubada Vai ganhar isso daqui Ítalo Ítalo, Ítalo, mateu dois Mateu dois Mateu Mateu Ítalo, mateu dois Pera Caraca, eu vou ganhar isso daqui Porque o Ítalo é incompetente Vai, galera Cinco minutos pra matar Matar Bibi Craft Bibi Craft Bibi Craft Vamos lá Pera Eu acho que eu sei Onde você tá Vai, tá, vai Então vai Ô filha da mãe Se eu não te matar Eu vou ficar muito puto Juro Você não vai te matar Tô falando Eu vou te matar Tá, óbvio que eu vou te matar Só tem eu e mais três escondidos Você acha mesmo que você vai conseguir Três nupes que vai morrer já já Hum, então vai lá Beleza Beleza Então vai Ah, tô parada aqui, ó Tô até Isso aqui tá um pouquinho estranho Mas ok Vamos lá Tô parada, tô parada aí Só espera que eu... Eu tô de boa Tem quatro minutos Então vai, quatro minutos Tá, agora eu te acho Vamos ver se o Ítalo Realmente vai conseguir me encontrar E não é alguém me encontrar É você, tá bom Não, combinado é você se encontrar É, do mesmo jeito, não você mesmo Beleza, então Vamos ver Vamos ver, então Vamos ver Vamos ver, Ítalo Não, não é só Ítalo, cara Eu vou jogar na cara dele Se ele não me encontrar Mano Ah, velho Eu achei que você tava aqui, mano O Therio Ah, não Ah, não Ah, não Mesmo Ô, dá uma pista aí, mano Uma pista, meu Ô, libera uma pista aí, parceiro Tá complicado aqui, velho Você não quer me dar uma pista, não? Uma pista Eu falava, em vez de pizza Eu falava pista, velho Quem? Eu Perguntou Ah, nossa Ah, não 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 Peraí Ah Nossa, velho O cara passou do meu lado Ah, você tá de sacanagem Juro Mentira Eu passei do seu lado? Ítalo, eu te amo, Bibi Eu te amo Ah, te amamos também Mentira, o Ítalo não ama Porque ele é falciano com os inscritos Olha que mancada Vamos lá Ah, velho A Bibi tá de hack, mano Eu tô num lugar tão óbvio, cara Tão óbvio É hack B Não, não colou, Ítalo Mouse Certo, certo Eu não tô te achando Ítalo lá que você tá gravando Falta Bibi? É, falta Bibi Falta Bibi Três minutinhos e o Ítalo é ruim Mano, você tá atacando Acho que tem quatro escondidas Eu não tô conseguindo achar Mano, a Bibi Mano, vocês são muito boas Mano, tá muito fácil isso aqui Muito fácil? Sério, sério Mas muito, muito, muito mesmo? Ou tá fácil? Tipo, muito Tipo, muito? Tipo, muito Eu tô assada Nossa, eu tô assada Aquelas que passam o dia inteiro no banheiro Ai, eu tô usando implor gloss aqui De boa Tá um cheiro de Bepantol aqui na minha mão Eu não tô te achando, velho Eu tô ficando muito, muito Nossa, agora eu entendi Ninguém percebeu que tem essa passagem Eu que fui inteligente o suficiente pra entender A esquema, a lógica do agora Sério? Uhum Inteligente também, não, né? Foi um pouco Pensou um pouquinho Pensei bastante Tanto que estou escondida até agora Então, cara, sua boca Tanto que Você tá escondida porque eu tô mexendo no meu Facebook agora Ah, tá assim Tá assim Tanto que eu tô vendo o seu nick se movimentando ali, ó Não é eu, não Ah, mano, tô ficando muito Opa, o peru foi encontrado Um, dois O peru? Sim Oh, meu Deus Ninguém vai me encontrar Falta dois minutinhos Inhos, 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 inhos Quando faltar 20 segundos Mata em um Nossa, falta duas pessoas em Bibi Nossa, só mais uma, vai Mata mais alguém Eu não achei que era você, Bibi Ah, nossa O da hora é que ninguém sabe que eu tô aqui Tipo, ninguém no jogo Ô, Bibi Então, é o seguinte Esse jogo funciona da seguinte forma Você se esconde E se uma pessoa não te achar É que ninguém sabe onde você tá Boa Só que, não, mentira Porque às vezes a pessoa tá escondido perto de mim Viu pra onde eu fui Oh, pai Matem 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 Não 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 Mano Tira esse moleque daqui Não, não Sai Sai, Desi, sai Sai, Desi, sai Sai, Desi Sai, Desi Sai, Desi Sai, Desi Não, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não, não Sai, sai então Sai, sai Quero me matar Não Eu também Não 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 Faltou 45 segundos, velho Então, Italo É o seguinte Você não vai me encontrar Eu juro de mindinho Que você não vai me encontrar É o seguinte Eu vou me esconder aqui Eu vou ser o melhor do jogo E, tá, eu ganhei Hã? Então 45 segundos, velho Eu sabia onde você tava Tava fácil Tava fácil Juro Eu acho que eu nunca fiquei tão Acabou, Caíta Sabia onde eu tava Foi o ITZ que me encontrou E olha lá Agora só a polícia vai ficar dançando Galera, isso aqui é técnica de vídeo Pro vídeo não ficar chato e tal Daí eu falei Ah, no final eu vou ter que dar aquela matanda Ah, sim, sim Aham, claro Foi combinado isso daqui Eu falei pra ele Sim, sim Super falou Só pra isso eu ficar fazendo parkour Fazendo a dancinha do bumbum aqui, ó Ô, bebê A gente perdeu Você sabia, né? Eu sei Eu tô... Pra mim foi uma vitória pra mim, ok? Não, não foi porque você foi morta por mim O importante é que eu achei que foi vitória, ok, amigo? Quem foi o cara que mais matou gente aqui? Óbvio que foi Quem foi o cara que... A menina que sobreviveu por último? Eu Só que não, né? Sim Porque o menino que sobreviveu é o menino E não a menina Que piada engraçada, né, mano? E se tá jogando com o nick de um cara? Não, não sei Caraca, mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, se inscreva no canal Se inscreva no canal do Ítalo Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E... Valeu! Boa Vamos lá.